Fala galera do canal Youtube, aqui é a Larissa e hoje eu vou fazer mais um vídeo do canal Teto com Lavinha, então bora lá pro vídeo, então eu vou fazer, jogando basic FNF com minha irmã, então vamos lá, qual é Lavinha? É, então bora lá Olha isso Larissa Impressionante, eu vou conseguir, eu vou conseguir ganhar Vai Larissa, consegue nessa porcaria de vó Vai Larissa, sei que Larissa, deixa que varela Não consigo fazer nada Ah gente, esse jogo é muito ruim, porque não dá pra clicar na seta muito irritante Rápido Larissa, consegue nesse jogo Vai Larissa, consegue Larissa? A memória da minha sala tá acabando, deixa eu vou fazer Eu vou fazer, eu já volto Finalmente batalhamos com Lavinha, quem foi seu é? Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi